Vamos falar de um padre aí chamado Marcelo Rossi. Fala dele. Olha, eu o conheço apenas de vê-lo algumas vezes na televisão, escutá-lo no rádio. Mas ele junta o povão mesmo. Juntam o povão. Mas há muita coisa que junta o povão. Mas como ele, talvez assim não. Depende. O senhor parece que não está gostando muito da ideia de falar sobre ele, não. Não, não tem problema. Ele não faz o meu gênero. Não é assim que eu acredito em padres. Eu acredito mais em padres que vivem no dia a dia, no meio do povão, que se comprometem com essa gente. Não somente no sentido da oração, da leitura bíblica, do louvor, mas se compromete com essa gente como fermento de transformação. Que quer que essa gente seja, no meio desse povo, dessa sociedade violenta, excludente, injusta, fermento de um mundo diferente, de um mundo solidário, de um mundo de justiça, de um mundo de fraternidade. Eu não vejo muito essa preocupação no padre Marcelo Rossi e nos seus servidores. Mas para a igreja católica, não é bom existir um padre assim, digamos assim, em relação ao bispo Macedo? Não é bom? Uma determinada rivalidade. O bispo Macedo está ganhando da igreja católica ou não? Olha, se é que existe uma rivalidade frente ao bispo Macedo, no estilo do que faz o padre Marcelo Rossi, eu os coloco como farinha do mesmo saco. Não vejo muito qual é a diferença, sinceramente. Inclusive, acho que os interesses sejam os mesmos. O mundo, o mundo, o mundo vai melhorar um dia. Deus quiser. Por quê? Você não tem esperança? É, ninguém fala nada para ninguém, fazer o quê, né? Os policiais só fazem comer e dormir e ganhar bem. E a gente, ó, tá melhor para o senhor, se for, porque para mim tá ruim. Por que o senhor acha que tá melhor para mim? Ele tá com o seu emprego firme, legal, trabalhando em televisão, tá mais ou menos bem, né? Não tá tão bem não, mas tá mais ou menos bem, né? Mais ou menos. É. Tenho. Eu não morri ainda em 56. Não, mais 56 ainda não é velho não, pai. Pode estar enfadado, mais velho ainda não. Mas são 56 anos de espera. É. Não, eu comecei voltando com 18, tô com 30 anos, 30 e poucos anos de espera. É, uma vida, né? Para ter um bocado de cabra safado mantido pela gente, era não, sabe? Esse cara aqui fez a mexera nos Estados Unidos, fez com esse político daqui, pegar tudinho, soltar uma bomba, acabar com essas pestes tudinho, era que era bom. Que não é possível, que no Brasil tem tantos políticos, nenhum prestar, não é possível, aí tá com uma moléstia. Tem que ter alguém, mas peneira assim, peneirar o melhorzinho, pelo menos, né? E eu vou lá que eu tô com o carro reparado na frente, tô atrapalhando o trânsito. Quem vai ganhar? A fé ou a montanha? Olha, apesar de a montanha continuar aí em colume, eu acredito que a fé, a fé vivida como compromisso com a vida, como compromisso com um mundo diferente. Quem vai ganhar? O capitalismo ou os marginalizados? Eu, em nome da minha fé em Jesus Cristo, aposto nos marginalizados todos da terra. Não sou a favor das ações terroristas, mas me identifico muito mais com os talibãs do que com o exército dos Estados Unidos. Os talibãs explodem aquelas estátuas maravilhosas de séculos. Digamos o seguinte, o povo afegão, o senhor prefere aos Estados Unidos, não os talibãs? Com certeza. O governo do talibão é um pouco violento, errado, não é? Sim, mas é a violência, é a violência dos pobres que se cansaram de esperar pela paz. E essa paz nunca chega. O que o senhor acha que os Estados Unidos vão se render aos afegadistãs, não? Olha, eu não sei qual será o resultado dessa guerra. Desejaria muito que ela cessasse quanto antes. Mas não vai cessar. O tanto de gente inocente que está sendo cruelmente dizimada, só Deus sabe. Mas, infelizmente... Mas parece que esses afegãos, eles querem morrer, né, para chegar a Deus, não é isso? Olha, nesses aspectos, eu prefiro ter uma relação de respeito, encarar com respeito. Traduza isso. É respeitar a fé de um povo que tem sua cultura, tem seu jeito de ser, gostaria de poder viver do seu jeito, mas, infelizmente, os interesses do capital globalizado, os interesses da mídia a serviço desse capital globalizado, não permite esse povo viver do seu jeito. E esse povo radicaliza, esse povo chega a expressões extremadas, que a gente gostaria que fossem outras, mas são essas as consequências de um mundo oprimido, oprimido, oprimido e cansado da opressão. O que é que faz uma dúvida? O que é que faz um concepto da teologia da libertação que um padre conservador não aceita? Por que ele não aceita? Olha, era bom que a pergunta fosse feita ao padre conservador, né? Porque o que eu faço, acredito que qualquer pessoa de bom senso é capaz de entender e até, eu diria, de concordar com o que eu faço. Assim, a teologia da libertação já diz liberdade, né? Teologia da libertação, liberdade. Mas essa liberdade, as pessoas se referem não a que vem de Deus, essa liberdade vem dos homens, porque os homens querem a liberdade, ah, eu quero ser livre, né? Eu quero fazer tudo daquilo que é bom para o meu sobreviver. Mas não é isso, a nossa... Você não é contra isso? Eu sou contra isso, sim, senhor. Porque, assim, a libertação é, simplesmente, a nossa verdadeira libertação é só em Deus. A verdadeira liberdade é de Deus. O Papa é infalível? O Papa é infalível. Que é a igreja, né? A igreja é infalível. A igreja sempre foi, assim, ela é humana, ela é pecadora, ela é santa e pecadora. Como homem também, ele é livre, né? Mas o Papa não? Não, o Papa não. O Papa é infalível em termos. Dizer que o Papa não erra, seria dizer que o Papa é Deus. E eu acredito que Deus é um só. O meu lugar é no Nordeste, é no Recife, é em Casa Amarela. Aqui é o meu lugar. A terra prometida por Deus para mim é aqui. É aqui que eu tenho que trabalhar para que essa terra chegue no ponto que Deus quer, assim como a gente aprendeu a rezar no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas isso não é um romantismo da sua parte? Mas o sonho é a única força que faz a gente caminhar e avançar. E como é que dizem os filósofos antigos, assim, que sonho não deve passar de uma noite? Ai daqueles que têm sonhos apenas por uma noite. Por quê? Porque sua vida se torna muito limitada. Como é que a gente vai resolver ficar sonhando num mundo de violência total, num mundo em que cada esquina você vê preocupações, e você vai dando essa esperança, esse sonho, e não adianta nada. Pelo menos nós que temos uma idade avançada, o que nós vamos melhorar nesse nosso país, em realidade, aos sonhos desses brasileiros? Olha, eu tenho visto muita coisa ruim todos os dias na minha vida, desde criança. Mas eu ainda acredito que tem mais coisa boa acontecendo nesse mundo do que coisa ruim. Se não fosse assim, o mundo já teria acabado. Em que sentido teria acabado? Por intermédio de Deus? Pela maldade da humanidade. O mundo já teria acabado se a maldade fosse mais do que a bondade. Por intermédio de Deus é que o bem ainda prevalece. Você acha que Deus entendeu todos nós? Você não acha que já devia ter existido uma guerra civil para acabar com a pobreza? Não, eu acredito que há guerras, há lutas que são animadas pelo Espírito de Deus. As lutas dos oprimidos da terra, quando eu vejo zumbi dos palmares, lá pelos finais do século XVII, juntando a negrada desse Nordeste, criando os quilombos, onde se viveu durante quase 100 anos, uma experiência diferente de vida, onde cada um contribuía com o que podia e tudo era repartido entre todos, e se viveu dias de fartura, dias de muita alegria, de muita festa. Eu acredito que essas vidas fizeram sentido. O senhor prefere uma obra ou um destino humano? Eu prefiro investir todos os dias no sonho. E se não existisse sonho, como é que seria o mundo? Seria mais científico, mais claro. As pessoas resolveriam melhor as coisas. Não tem nada que ter sonho. Vamos resolver as coisas práticas sem sonho. As coisas práticas que a matemática resolve não preenchem o coração e a mente humana. são muito limitadas, são muito poucas. Muito obrigado, o senhor é um padre. Eu não concordo com nenhuma palavra do que dizeis, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. A morte o seu direito de dizê-las. A morte o seu direito de dizê-las.